Eu ia achar muito esquisito um padre me visitando às 11 horas da noite. Só que eu não aguentava mais. Eu queria te ver hoje de qualquer jeito. E onde é que arranjou essa batina? Ah, isso aqui eu roubei lá do camarim, lá da filmagem. Tem um padre no filme, colegão. Você é maluco. Maluqueceu de vez. Maluqueci, sim. Por você, por sua causa, desde aquela noite, sabia? Não, não. Eu sou uma viúva honesta. E tô noiva, sabia? Tô noiva. Vou me casar. Sabia disso? Sei. E você sabia que há três noites que eu não consigo dormir? Três noites que eu não consigo dormir pensando em você. Três. E eu também. Eu sei. Você não aguentou, né? Foi lá no hotel me visitar. Não resistiu. Não foi lá do Danavinho. Como é que descobriu? Teus olhos. O seu demônio, o seu... Não pode xingar um padre de demônio é pecado. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando Tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que fez essa certeza mesmo... Ai, não. Ai, que assim eu não posso. Ai, não. Que assim eu... Eu me perco. Não tenho mesmo salvação. Eu vou direto pro fogo do inferno. Não vai, não. Não pode te ensinar o caminho do céu. O caminho do céu. Um olhar me atira a cama. Um beijo me faz amar. Padre! Fale, minha filha. Fale. Não tenha segredos para o seu confessor. Eu, Padre Ambrósio, filho de fé e enviado espiritual do Santo Padre Hipólito, tô aqui pra preencher o seu vazio. Pra lhe trazer todo o conforto espiritual de que você tanto necessita. Sim, Nina. O que foi? Ah, eu vim saber se a senhora precisa de alguma coisa a mais. Não, não preciso não. Vai se deitar. Boa noite. Eu abro a porta pro reverendo mais tarde. Sim, senhora. Escute. Ainda tem algum criado acordado? Só o seu Rodésio. Manda ele dormir também. E aí Tchau, tchau. Mandou você ir dormir também. Ela tá se confessando. Confessando nessa hora? É. E mandou buscar um padre fora. Você não acha isso esquisito? É. Pode ser que ela não queira que eu pare daqui e saiba do pecado dela. Só pode ser, né? Espera aí. E foi? E foi? Ele tem a chave? Não, mas é melhor prevenir que remediar. Agora, venha, padre. Venha. Venha me ensinar o caminho do céu. Não dá pra você tirar um pouquinho dessas joias? Minha mãe tá me incomodando um pouquinho. Tira um pouquinho, só metade. E depois você não sabe que no céu não entra rico. Ei, Roberto. Roberto, acorde. O quê? Acorde. O quê que foi? Já é mais de duas horas? Duas horas já é dia, homem. O quê? Ei, a gente pegou no sono. Caramba, e agora? Agora vá-se embora depressa. Se alguém ver você saindo daqui, eu tô perdida. Perdido tô eu. Eu é que tô perdido.